Fala, pessoal! Hoje é dia de grandes e importantes notícias que a gente vem para compartilhar com todos vocês. As contas da Prefeitura, referentes ao ano de 2022, foram aprovadas ontem pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim como aconteceu com as contas do ano de 2021. Essa é a primeira vez, em quase 10 anos, que as contas são aprovadas dois anos seguidos. E podemos esperar que as contas do ano de 2023 sigam o mesmo caminho, pois fechamos o ano reduzindo as dívidas e no exercício de superávit no nosso município. Na nossa gestão, sempre priorizamos o presente e o futuro, sem olhar muito para os erros do passado. Mas aqui nesse ponto, infelizmente, temos que fazer algumas comparações para demonstrar a importância do trabalho que nós estamos fazendo. Durante a administração passada, as dívidas da Prefeitura chegaram a R$ 8,6 milhões em 2019, ou seja, aumentando as dívidas do município e resultando na reprovação das contas da Prefeitura de 2018 e 2019. Já no ano de 2020, no último ano de mandato, a gestão anterior entregou à Prefeitura com uma dívida de R$ 4,7 milhões, mesmo recebendo importantes repasses dos governos estadual e federal para o enfrentamento da Covid-19. Sem esses repasses, muito provavelmente, essa dívida seria muito maior. Hoje, a Prefeitura tem um déficit de pouco mais de R$ 600 mil. E nosso objetivo é terminar 2024 com saldo positivo, algo que não acontece na nossa cidade há mais de uma década. Ter essa responsabilidade e transparência com o dinheiro público é a nossa obrigação, mas além de já ter pago 90% da dívida que herdamos, estamos aumentando a arrecadação e os investimentos na nossa cidade. De 2017 a 2020, a arrecadação do município totalizou R$ 330 milhões. Em apenas três anos da nossa gestão, ultrapassamos esse valor, arrecadando um montante de R$ 353 milhões. Sem contar os investimentos, que acontecerão ainda neste ano de 2024. E isso só foi possível graças às parcerias com deputados, a estreita relação positiva que desenvolvemos com o Estado de São Paulo e o aumento da confiança da população, que tem pago em dia os seus impostos. Além de aumentar a receita, também estamos investindo mais na nossa cidade. Em 2020 foram investidos R$ 7 milhões na nossa Santa Casa, enquanto que em 2023 investimos quase R$ 11 milhões. As despesas constantemente subiram de R$ 26 para quase R$ 40 milhões nesse mesmo período. E esse aumento também aconteceu na educação, na segurança, no acolhimento social, enfim, em todos os outros setores da nossa cidade. Queremos agradecer e compartilhar mais essa importante conquista com todos que fazem parte da administração municipal e, principalmente, com você, cidadão, que entende o esforço diário para que possamos manter as contas em dia e garantir uma gestão cada vez mais eficiente. Fico muito orgulhoso do trabalho sério e responsável que pautamos desde o início de 2021 e de sermos a gestão que mais investiu na história de Palmital. Nosso trabalho segue forte no presente, pensando no futuro e esquecendo dos erros cometidos no passado.